O cara julga, hein? Ó, filho da puta. Desfeitar economias, né? O cara falou que não ganhou nada pra ganhar mais, ó. Ah! Eu dei um tapa, minha bagulha... Quê? Eu dei um tapa, meu boneco pula, ó. Deixa eu ver se o meu pai disse também. Ué, o meu também pula! Sério? O meu pulo também! Ué, parou? Parou! Parou não. Estrada. Parou de pular, véi. Tava pulando, mano. O meu pulo ainda. Ah, véi. Que bosta, mano. Ficou mais legal. Julie! Comi o cu de quem leu, eia. Valeu pelo que é ser meu sub, mano. Tamo junto, mano. É, D-A-N-I-X. D-A-N-I-X.